Segunda-feira, conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que cê gosta? Mayday, rima com o sei. Meu Deus! Tá se matando de beber e acabando com a sua mobilidade mental e física. Somos reflexo do nosso pinguinho sua estimação, da nossa sociedade que está de ressaca, sem entender a transição. Shine! Estamos vivendo. E segura aí que o rombo é grande. Quem acha a sua humildade angustiante, sente o desconforto e quer se anestesiar com a merda da cachaça. É bizarro a hipocrisia dos nossos legisladores. A maioria inflamada, deficiência de mobilidade especial, mental, que reflete no físico e vice-versa. Escravos de seus vícios, que no fundo sabemos quais são. E o pior, eles odeiam o desconforto. E pra melhorar, tem que amar o desconforto. Temos que amar a nossa imobilidade. Eles amam a repetição. E movimento repetitivo não traz longevidade pra nossa sociedade. A sofisticação do movimento, e diga que hidrata áreas antes desnutridas do nosso cérebro. O seu corpo é a sua mente inconsciente. Nós estamos no estágio inicial do maior despertar da história da humanidade. Você está pronto? Vem comigo. Segunda-feira, sem fonte, Gerardo. Shine, seu presidente, 2026. E aí, meu amigo? Segunda-feira. Conta aí, vale a pena? É quase aquele horário de sexta que você gosta. O May, que rima com o Faye. Meu Deus! Você fica feio demais. Olha só. Final de semana veio, você acreditou que você era um Sansão, um Golias. Agora tá aí, todo arrebentado, pedindo adeus pra começar a semana como o Rei Davi. E segura aí que o lombo é grande, tá? Hoje começa o primeiro round da luta. Não há espaço pra fraqueza. É lutar ou morrer, ok? Então esquece o que passou e bora vencer. Simbora. Segunda-feira, sem fonte, Gerardo. E aí, meu amigo? Segunda-feira. Conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. O May, que rima com o Faye. Meu Deus! Você fica feio demais. É, bebeu todas no final de semana, né? Arrumou briga, bateu o carro. Ou não tinha dinheiro pra pagar a conta do bar, hein? Conta aí. E pra piorar, você vai ter que arrumar dinheiro pra gastar com aquele profissional especialista em pepino alheio. O advogado. E segura aí que o rombo é grande, tá? Advogado é igual espermatozoide. A cada 30 milhões, nasce um ser humano. Então, meus amigos, equilibre no final de semana pra não ter problema, ok? Segunda-feira. Sem fogo zerado. A ira, inveja e os sonhos vêm dessas pulsões derivadas da proximidade. Já viu o bicho mais íntimo que brasileiro? Aí, família? Desde quando eu comecei a espalhar o SHINING? O grupo que eu tive menos apoio foi daquela turma mais próxima. As críticas, use-as como termômetro pra saber se você está no caminho certo ou não. Jesus diz, deixem que as crianças venham até a mim e não proíbam que elas façam isso. Amigo, tá escrito. Já viu como é sagrada a mobilidade física e mental de uma criança? A sua criação de sinapses tem superpoderes. Ela está sempre no desconhecido criando. A sua criança interior, ela ama nadar no impossível, pra encharcar seu coração, te tirar do aquário e te jogar no mar. Os demônios são formados naqueles homens sem vontade alguma de manifestar sua visão SHINING. Mesmo que você aceite a realidade como ela nos é apresentada, você verá apenas uma janelinha do que está acontecendo. A sua criança interior incomoda quem está em falta de mobilidade mental e física. Quem se vê anestesiado pelo conforto não quer e não está no processo SHINING ainda. Use isso como um impulsionamento pra sua visão. a rede SHINING se abre fazendo o tempo e o espaço pra se dobrar os seus pés. Pessoal, e hoje o Doi Sorte e Doi Um Real vai pro seu Oscar, esse abençoado que está no campo, na roça, trazendo SHINING pra nós desde os oito anos de idade. Obrigado, SHINING. Meu presidente. Os, chante seu presidente de 2026. Segunda-feira, conta aí, valeu a pena? Dá quase aquele horário de sexta que você gosta? May Day, Hamilton of Fame? Meu Deus! Você fica fã demais? É, meu amigo. Encheu a cara pra acompanhar a apuração de votos do seu candidato? Sem a experiência da derrota ou da vitória, ninguém é melhorado. Nenhum país é transformado. E segura aí que o Romba é grande. O Brasil é gigante e cabe dentro do seu coração. Unidos venceremos. Divididos cairemos. Sem a união é impossível a revolução. Viva a nossa terra SHINING! O meu aluno trabalha dentro da SpaceX. Semana que vem, estou indo pra uma reunião em Los Angeles. A Itoburo, você conhece Elon Musk? Quem anda no divino, o tempo e o espaço se dobra aos seus pés. Vem comigo, vamos habilitar a genialidade humana. X, your president 2026. Segunda-feira, sem fome zerado! Hoje o 2Sort vai pro Vandro, esse pintor abençoado que tá aqui em casa. Ok? 2Sort, Donoel, desivando. Chante seu presidente 2026. Meu Deus! Sem fome! E aí, minha amiga, conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. O May que rime com feio. Meu Deus! Você fica feio demais. Olha só, o feriado prolongado começou na quinta-feira. Só prolongou a sua chegada ao fundo do poço. Ok? Daí só sai água barrenta. E segura aí que o mundo é grande. Se você acha que eu sou pessimista ao dizer que você chegou ao fundo do poço, tem muito otimista aí que acha que dá pra você cair um pouquinho ainda mais. Ok? Segunda-feira. Sem fome zerado. Segunda-feira. Conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. May Day. Rima com feio. Meu Deus! Você fica feio demais. É, meu amigo. Encheu a cara pra acompanhar a apuração de votos do seu candidato? Sem a experiência da derrota ou da vitória, ninguém é melhorado. Nenhum país é transformado. E segura aí que o romba é grande. O Brasil é gigante e cabe dentro do seu coração. Unidos venceremos. Divididos cairemos. Sem a união é impossível a revolução. Viva a nossa terra, SHINING! O meu aluno trabalha dentro da SpaceX. Semana que vem, estou indo pra uma reunião em Los Angeles. Aitoburo, você conhece Elon Musk? Quem anda no divino, o tempo e o espaço se dobra aos seus pés. Vem comigo. Vamos habilitar a genialidade humana. X, your president 2026. Segunda-feira. Sem fome zerado. Hoje o 2Sort vai pro Vandro, esse pintor abençoado que tá aqui em casa. Ok? 2Sort, Dono Real, desivando. Chama o seu presidente 2026. E aí, meu amigo. Segunda-feira. Eu tô aqui na Serra do Curral. Conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. Mei, que rima com feio. Meu Deus! Você fica feio demais. É, na última sexta-tarde, você juntou com seus amigos comentaristas e foi celebrar a vida no final de semana. Você bebeu tanto que você nem reparou que às 3 da madrugada o COPAN, o Conselho Estadual de Política Ambiental, concedeu licença para desmatarem a Serra do Curral. E segura aí que o rombo é grande, jagunço. A natureza fez o homem bom e feliz. Já o homem foi pra esborne, farrear. E a deixou no esquecimento. Que troca, hein? Segunda-feira, sem fome zerado. E aí, meu amigo? Segunda-feira. Conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. Mei, que rima com feio. Meu Deus! Você fica feio demais. É, meu amigo. O curioso é que mesmo tendo motivo, quase ninguém bebe na segunda. Já na sexta, até o dia 13, dia do azar, serve de desculpa pra bebê até cair. E segura aí que o rombo é grande. Tá faltando sorte pra você? É porque tá faltando atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. Ok? Pega a visão, jagunço. Segunda-feira, sem fome zerado. Segunda-feira. Conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. Mei, que rima com feio. Meu Deus! Você fica feio demais. É, meu amigo. Foi uma farra completa. Bebida até mandar parar. Bate boca a sua política. E aquele tanto de amigo te contando mentira. Você ouviu mais mentira que mulher de político. Invespa de eleição. E pescador depois de pescaria. E segura aí que o rombo é grande. Engolir uma mentira não é difícil. O difícil é conviver com o mentiroso. Abençoada é a influência de uma verdade. Ok? Pega a visão. Segunda-feira, sem fome zerado. Segunda-feira. Conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta. Mei, que rima com feio. Meu Deus! Você fica feio demais. É, meu amigo. Conta aí, valeu a pena? Já parou pra pensar? Quantos lugares no mundo você poderia ter conhecido se você não gastasse todo o seu dinheiro com bebida e fá? Sei lá. Poderia ter conhecido a cidade de São Paulo? O conhecido é la ciudad de México, Arriba. In the city of Los Angeles. E segura aí que o rombo é grande. Viajar nos torna mais modestos. Simples. Você vê como é pequeno. O lugar que ocupa no mundo. Ok? Segunda-feira. Sem fome zerado.